O Fórum Nacional dos Juizados Especiais Federais, FUNAJEF, está na 15ª edição e este ano foi realizado em Foz do Iguaçu, no Paraná. O evento, que começou em 2004, é uma oportunidade de aliar a experiência dos juízes que atuam nos Juizados Especiais Federais com a inovação tecnológica. E o resultado de todo esse debate se reflete em uma prestação jurisdicional mais célere e eficaz. Acompanhe. Há 15 anos, a magistratura federal se reunia para debater assuntos relacionados aos Juizados Especiais Federais. Era o primeiro FUNAJEF, promovido pela Associação dos Juízes Federais do Brasil, Ajufe. O Fórum foi criado em 2004 durante a gestão do então presidente da Ajufe, hoje desembargador do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, Jorge Antônio Maurique. Desde o início, um grande número de magistrados e de magistrados se mobilizaram nas respectivas coordenações, dando o seu melhor para se conseguir esse formato maravilhoso que é o FUNAJEF, que é um fórum de discussão fundamental hoje para a prestação da jurisdição no âmbito dos Juizados Especiais Federais. Em 2018, acontece o 15º FUNAJEF, desta vez em Foz do Iguaçu, no Paraná. Na abertura, a execução do hino nacional de um jeito diferente, na voz de um magistrado. Estamos felizes em recebê-los aqui na 4ª Região e, em especial, em recebê-los na cidade de Foz do Iguaçu. O presidente da Ajufe, Juiz Federal, Fernando Mendes, lembrou que na era da tecnologia, o judiciário não pode ficar parado. Tem que acompanhar as mudanças e utilizar a inovação. Acho que o judiciário também tem que fazer essa análise, essa reavaliação e se pensar, se refundar aí como um modelo de justiça para o século XXI que passa necessariamente pela questão da tecnologia e passa também para repensar esse modelo. Temos aqui uma proposta de compartilhamento de boas práticas e experiências, o que não é incomum na nossa experiência, mas, justamente por não ser incomum e com a experiência de anos e anos, nós podemos nos reinventar. O desembargador federal, Jorge Antônio Mauric, criador do Fonagef, foi o primeiro a falar no painel que abordou o passado, presente e futuro do fórum. E lembrou com carinho dos fatos que antecederam a criação dos Juizados Especiais Federais. Fundamentalmente, a lei dos Juizados Especiais Federais, ela nasce da generosidade dos juízes federais, porque isso em nada mudaria a nossa vida, mas da generosidade de imaginarem um instrumento judicial celere em benefício dos mais desafortunados do nosso país. Por fim, fez questão de mostrar os registros do início do Fonagef. Aprovamos, pela primeira vez, um enunciado. E o primeiro enunciado aprovado, peço venha ao meu querido Bocenet, que escreveu sobre os enunciados, é o seguinte, o Juizado Itinerante deve possuir estrutura própria sob responsabilidade da sessão judiciária, porque o Juizado Itinerante, efetivamente, era uma coisa absolutamente fantástica, como ainda é, levando jurisdição e reconhecimento de cidadania para os mais distantes rincões do nosso país. E o Fonagef nos dias atuais? As respostas vieram do também ex-presidente da JUF, Antônio César Bocenet. Ele, como coordenador da 15ª edição do evento, listou as transformações percebidas com a chegada da Lei dos Juizados Especiais Federais em 2001. Para citar alguns pontos aqui fundamentais em relação a isso. Com a Lei dos Juizados, acabaram-se os privilégios da Fazenda Pública. O reexame necessário foi alterado. As perícias, que eram grande entrave nas ações previdenciárias naquele momento, passaram a ser feitas antecipadamente com uma solução mais efetiva. As conciliações nos órgãos públicos, isso não era permitido, passou a ser. E tudo isso foi se inserindo aos poucos no nosso processo civil, nos nossos trabalhos das várias federais, e que realmente mostraram o acerto das alterações que era para tornar uma justiça mais rápida, mais célebre, mais informal, mais simples, mais baseada na equidade, no bom senso. E tudo isso foi de suma importância para o momento que nós vivemos. Segundo ele, foi o Fonagef que levou a criação de outros fóruns da associação. Nós verificamos, ao longo do tempo, também como o Fernando citou, a criação de outros fóruns. Primeiro, o nosso fórum criminal, e depois de execução, conciliação, gestão estratégica do judiciário, concorrência desleal, enfim, os outros fóruns da Juf. E isso revelou ser um momento, os fóruns da Juf seriam um momento importante na nossa vida associativa, mas, sobretudo, que influencia nas nossas atividades diárias, nas nossas atividades profissionais. Bochenec ressaltou que, ao longo dos últimos 15 anos, o evento ganhou peso, aprimorou-se. Ao concluir, ressaltou o novo formato do Fonagef, mais moderno e interativo. Procuramos inserir algumas novidades daqueles fóruns nestes. E quais são essas novidades? O pitch. O pitch é uma possibilidade de qualquer um de nós que estarmos aqui presentes. Amanhã, teremos duas sessões de pitch, que, por três minutos, qualquer associado pode vir aqui compartilhar uma sua experiência, uma sua dúvida, uma sua sugestão, uma sua recomendação. É uma construção, sobretudo, coletiva desse nosso Fonagef. Nós temos também a possibilidade do envio de artigos para formarmos um banco de artigos que tratem dos juizados especiais federais. Nós temos a presença também do nosso programa TV Justiça, que é desde o primeiro dia da TV Justiça, tem o programa da Juf na TV Justiça, Justiça para Todos. Era, então, algo que é concreto, efetivo e que leva também a mensagem da Juf e dos nossos fóruns. E o futuro deste debate? O futuro, cada um de nós, a partir de agora, amanhã e depois, estaremos fazendo esse fórum, estaremos fazendo o Fonagef, estaremos fazendo os juizados especiais cada vez melhor, mais forte e que traga resultado para toda a nossa gente, que é o mais importante.